Agora, o Tribunal de Contas do Estado quer saber como anda a qualidade na educação infantil aqui da capital. E para isso, está realizando uma série de visitas surpresas às creches e unidades municipais de educação infantil, que são as UMEIs, com a finalidade de avaliar a infraestrutura das instituições de ensino. A equipe do Alterosa Alerta acompanhou com exclusividade o trabalho dos técnicos. Você acompanha comigo agora, na tela. A visita foi a creche da oficina escola De Angeli, que fica na região norte da capital. A equipe formada por auditores do Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público de Contas foi recebida pelos coordenadores da instituição. Uma reunião rápida para entender o propósito da auditoria surpresa. A auditoria, o propósito dela, o objetivo dela é fazer um trabalho de levantamento de gestão, de infraestrutura e de professores da educação infantil em Belo Horizonte. Durante a inspeção, tudo foi verificado. Documentação e acomodações da creche, que segundo a coordenação, funciona há 28 anos, atendendo hoje a 298 crianças de 0 a 5 anos. Com o auxílio de um engenheiro, instalações como banheiros, refeitório, área de lazer, obras e espaço de aprendizado foram verificados. Basicamente são verificados as condições, estado de conservação e aspectos do tipo ventilação natural, iluminação, estado de conservação dos pisos, paredes. As auditorias começaram neste mês de abril, aproximadamente 20 instituições de ensino infantil que de alguma forma recebem verba do município de Belo Horizonte e têm sido vistoriadas. Esta é a primeira vez que o Tribunal de Contas de Minas Gerais realiza uma auditoria para avaliar a qualidade e a infraestrutura da educação pública infantil. O nível de valorização dos funcionários da creche também é avaliado de perto. O plano nacional tem 20 metas. Uma dessas metas, a meta 18, é a valorização dos profissionais do magistério e os não docentes também. Então tem previsão de plano de carreira para os professores, previsão de pagamento de piso salarial nacional. Qualquer irregularidade encontrada vai parar num relatório que depois é enviado à Prefeitura da capital. Nesses relatórios vão ter recomendações para a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para que ela proceda a melhorias na qualidade, no atendimento à educação infantil no município de modo geral. Não só a gente vai receber orientações que muitas vezes a gente não coloca em prática porque não conhece e também nós vamos saber que existe aquele conhecimento, o apoio do trabalho que faz. Eu parabenizo o Tribunal de Contas do Estado pela iniciativa, seus técnicos, sobretudo. Pergunto se nós poderíamos ter acesso a esse relatório. Será que eu posso ter acesso a ele? Não! Não é não, tia, eu acho que eu tenho isso. Ô, Bela, será que pode conseguir um relatório desse pra mim? Sim! Eu quero saber, ué. O Tribunal de Contas do Estado não é um órgão autônomo, ele depende do funcionamento da Assembleia. O que a Assembleia está fazendo aí? Não estou entendendo esse negócio, não, confesso a vocês. E vai se fiscalizar só as escolas de Belo Horizonte? Está esquisito isso? Se o Tribunal de Contas do Estado, por que não está em Ribeirão das Neves? O Tribunal de Contas do Estado não está em contagem. Só uma pergunta. Ó, ó, ó. I love you, você. Não precisa ligar pra cá, não. I love you. Mas vou ser sincero, vai dar o pulinho em Neves. Demais, ó. Nossa Senhora! É, isso, os caras foram visitar uma creche e eles já pegam uma creche modelo. É, eu quero ver as perrengues que tem aí pra cima. Tem que ir lá, tem que subir os morros, gente. Tem que subir a comunidade. Aqui embaixo fica fácil fazer vistoria. Ah, esse tanto que a gente cantou. Tô sim. Se eu não tiver acesso ao relatório, eu vou continuar criticando. Porque, na minha opaca opinião, o Tribunal de Contas é um órgão vinculado à Assembleia Legislativa. Pergunto se essa iniciativa foi dada por alguém de lá. Quero saber, por que só em BH? É pra levantar a moral de alguém ou pra derrubar alguém? Ai, você tá fazendo mal o juiz? Tô. Tá, tá na minha aqui. Vem. Aqui não, violão. Aqui não.